Galera, é o seguinte, tô aqui com a Júlia, a Júlia foi uma das nossas primeiras pre-stags da existência da U e eu queria que você trouxesse, Júlia, não tem roteiro, não tem script, então qual é a pega? Quando ela quis entrar no processo seletivo, de fato, o nosso primeiro encontro foi num workshop na Uni Carioca sendo que você não estudava lá, né? Não. E ela foi lá pra poder assistir o workshop, a gente tirou foto e tudo mais, consequentemente ela entrou no processo seletivo, mandou bem pra Dedéu e passou. Então, assim, qual foi a tua mentalidade a partir daquele momento que você falou assim, pô, eu vou estar lá, eu vou me mostrar presente, eu vou mandar bem porque eu quero de fato aquela vaga? Qual foi essa pega? Manda pra galera. Pra começar, eu vi o anúncio da vaga num patrocinário do Insta, no Insta História. A gente tava passando histórias e aí apareceu o anúncio da vaga. E dali eu já me identifiquei, arrastei e abri o preço da academia do universitário. E eu decidi que eu queria aquela vaga ali. Eu tracei aquilo ali. Eu quero aquilo ali e eu vou chegar. E eu falei, como é que eu vou fazer? Eu vou colar na gestora e no recrutador. Boa. A meta é o gestor, porque é ele que vai te escolher. E o recrutador, porque você vai estar em contato com ele. E foi isso que eu fiz. Eu segui a Gabi no Insta, no LinkedIn, segui você, todo o post da academia do universitário, todo o post do Diego comentava. E aí, ia nos stories, respondia stories, anotava uns insights, tudo mais. Fazia perguntas relevantes pra ele. Às vezes, perguntas retóricas, coisa que eu já sabia. E falava, pô, Diego, como é que eu faço pra escrever isso aqui no meu currículo? O que é que tu acha? Não sei o quê. Criava um relacionamento mesmo. E aí, teve o lance do workshop, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E fui. A gente trocou, conversou, tirou foto. E depois, às vezes, ficou muito mais fácil depois disso, né? Porque você deixa de ser um currículo e passa a ser uma pessoa, realmente. Isso é foda, sabe? Porque, assim, no mundo digital que a gente vive, é claro que foi pré-pandemia, e tudo mais, e a gente estava em contato lá. Acaba que a U, ela não era até tão grande, assim, no sentido de proporção de processo seletivo. Então, eu olhava com muito mais ainda carinho, porque era eu que fazia, né? As paradas. Então, quando eu encontrei a Júlia, eu vi que a Júlia, ela ia se candidatar lá. Eu olhei com carinho pra saber em cada etapa como ela estava, o que você estava fazendo de performance. Então, eu como recrutador, naquele momento, eu fiquei até mais aliviado de saber que tinha uma pessoa como você concorrendo à parada. Tá ligado? Então, e isso que tu fez, é algo que dá certo. Eu acredito também muito nessa parte, porque sempre que eu quero alguma coisa pela U, eu quero ter algum contato, eu faço a mesma coisa. Funciona, mas, infelizmente, muitas pessoas também, elas vão falar assim, ah, será que funciona mesmo? Não sabe? Funciona. E a galera tem medo, né? Tem vergonha, tem aquele sentimento de, tipo, porra, será mesmo que eu tenho que fazer isso? Será que vai ficar forçado e não? E não foi, foi uma parada muito maneira. Você interagiu no workshop, a gente continuou falando, você participou de várias paradas. Então, vai estar queijo, assim, vai estar um bagulho bem maneiro. No fim das contas, pensa que se você não for selecionado, você vai aprender a ver, você vai conhecer um monte de gente foda, né? Não, é, e, cara, brilhou, brilhou. É um bom macete. Galera, é um bom macete pra vocês levarem pra vida de vocês. A gente tá falando de estágio, mas eu uso pra outras coisas também a mesma coisa e vale a pena. Então, eu tô falando de investidor. Quando eu descobri que a pessoa que eu tava negociando e tal, pra entrar na U como sócio e tal, nossa, onde ela tava, eu tava, queria estar lá, eu queria, eu comentava, eu participava. Então, levem isso pro coração de vocês.